Número 28, processo número 48500-00-0065-2011, otorgue de autorização para a empresa Hydrich Geração Elétrica Limitada a implantar e explorar a pequena central hidrelétrica PCH Rudolf, localizada no município de Itaió, no estado de Santa Catarina. Relatou o diretor André Pepitão da Nóbrega. A SGH, por meio do despacho 1061, de 10 de abril de 2013, aprovou o projeto básico da PCH Rudolf, com 9.260 kW de potência instalada, de titularidade da empresa Hydrich Geração Elétrica, situada no rio Itajaí do Oeste, município de Itaió, no estado de Santa Catarina. Segundo a nota técnica, 616, de 20 de dezembro de 2012, a central geradora será constituída por um gerador de 4 MB e outro gerador de 6,5 MW, cujas respectivas turbinas disponibilizam em seus eixos 7,3 MW e 5,95 MW. Como os geradores apresentam rendimento de 96%, o valor efetivo da saída da carga do gerador é de 3,55 MW e 5,71 MW, respectivamente, o que totaliza a potência instalada de 9,26 MW. Em 7 de junho de 2013, a Hydrich encaminhou parte da documentação para obtenção de outorga complementada em 24 de junho de 2013. A SCG, mediante a nota técnica 265, de 25 de julho, verificou que os documentos relativos à regularidade jurídica e fiscal, a qualificação técnica e a capacidade financeira foram apresentadas pela requerente em conformidade com o disposto da Resolução 343, de 2008. Diante disso, opinou favoravelmente pela publicação de resolução autorizativa. Segundo a SCG, as instalações de transmissão de trece restrito da central geradora serão constituídas de uma subestação elevadora, conforme as descrições que estão aí no voto, e que a extensão dessa linha será de 20 km até se encontrar com a subestação Tayó, de responsabilidade da Celesc, o que vai conectar a usina na rede de distribuição da Celesc. A Hendricks aportou garantia de fiel cumprimento, no montante de R$ 1.852.000, com validade até 2 de agosto de 2007, atendendo ao disposto da Resolução Normativa 343, de 2008. E aqui a requerente apresenta o cronograma. Chama a atenção, são duas máquinas, que para o início de operação em teste de cada unidade geradora é até 1º de maio de 2017, e de operação comercial, no mês seguinte, 1º de junho de 2017. E a SCG informou ainda que não consta registro de inadimplência em nome da Hendricks, que consta do sistema do alto de infração lavrado pela SFG, o alto de infração 31-2007 e 66-2008, respectivamente referente a PCH Kurt Linder e Bruno Hendricks Neto, cujas multas foram quitadas pela empresa. Destaca-se que tais PCH já entraram em operação comercial, portanto não representam óbvio a emissão da outorga a PCH Rudolf. A SCG ressaltou que a PCH faz uso ao percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30.000 kW nos termos da Resolução 77. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Verifica-se dos autos que a Hendricks cumpriu com as exigências regulamentares e está apta a receber a autorização da ANEL, conforme ressaltou demonstrado na nota técnica 265 da SCG. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG, bem como a concordância da Procuradoria da ANEL, nada tem a opor quanto à emissão do ato autorizativo proposto. Passo à leitura do dispositivo do voto. Diante dessa análise, considerando o que consta do processo 48500-00-0065-2011, dígito 10, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, para autorizar a empresa Hendricks a implantar e explorar a PCH Rudolf, sob regime de produção independente, localizado no Rio Itajaí do Oeste, município de Itaió, Estado de Santa Catarina, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSD e a TUSD, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pela PCH Rudolf, enquanto a potência gestada no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30 mil kW. Nos termos da legislação e das regras de comercialização de energia elétrica, vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por autorizar a empresa Hendricks Geração Elétrica Limitada para explorar a pequena central da elétrica PCH Rudolf, sob regime de produção independente de energia elétrica, localizada no Rio Itajaí do Oeste, município de Itaió, Estado de Santa Catarina, bem como a respectiva instalação de transmissão de interesse restrito e demais condições estabelecidas no voto do relator. Próximo item.